Marjorie Leroy, de 40 anos, sempre estava com sete filhos enquanto eles patinavam no gelo. Ela parecia mamãe pata com sete patinhos. Todos eles se vestiam muito bem. Tinham os melhores patins. Os filhos dela eram muito bem cuidados, sempre tinham roupas boas, eles estudavam em escola particular, eram muito educados. Foi nas arquibancadas do ringue que ela conheceu Helen Hagen, cujos filhos, Tom e Nancy, também faziam patinação. As duas mulheres logo se tornaram amigas. Elas ficavam lá conversando, geralmente elas falavam de costura, tricô, essas coisas. Como as duas passavam horas juntas batendo papo e vendo seus filhos patinarem, Helen ficou sabendo mais sobre a amiga do que poderia imaginar pela aparência dela. Como você consegue manter seus sete filhos na patinação? O seu marido é rico por acaso? Não, o Richard é contador. Sabe manter segredo, não é? Marjorie explicou que sua mãe era Elizabeth Congdon. A família Congdon era uma das mais ricas e influentes de Minnesota. Estou em Nancy há anos e eu vejo vocês patinando. A mãe de Marjorie, Elizabeth, morava numa mansão de 39 cômodos ao lado do lago superior em Duluth. Elizabeth Congdon nunca se casou. E, devido a sua fortuna, sua situação financeira, ela teve autorização para adotar a Marjorie. E a Marjorie tinha tudo do melhor. A mãe de vocês não estava curiosa? Ela era uma pessoa de posses que podia fazer o que quisesse. Ela podia fazer qualquer coisa. Aparentemente, Marjorie parecia ter uma fortuna sem fim. Mas a sua riqueza era apenas aparente. Após 19 anos de casamento, Marjorie e seu marido, Richard, estavam afundados em dívidas enormes. Mas eu te dei aquele dinheiro pra você pagar essa conta. Tá. Depois eu resolvi isso. Amanhã eu pago. Eu fui às compras e achei isto aqui. A Marjorie era uma mulher acostumada a ter o que queria. Ela vinha de uma família milionária. Creio que ela não estava acostumada a ser contrariada. Marjorie, nós não temos dinheiro pra você ficar gastando assim. A garota rica e mimada nunca controlou seus hábitos exagerados de consumo. Nem depois de se casar com um contador. Ela comprava, comprava e comprava sem se importar com contas. Infelizmente, pra ela, sua mãe sempre acabava ajudando. A gente só precisa de um pouquinho de dinheiro pra chegar ao fim do mês. Ah, oi, mãe. Ah, oi, Marjorie. Frequentemente, Marjorie se aproveitava da mãe para cobrir suas dívidas. E seus empréstimos não tinham fim. Escuta, mãe. Já que eu estou aqui, eu queria pedir um favorzinho pra você. Tudo bem? A Marjorie precisava tanto de dinheiro que uma vez ela foi à mansão e a mãe dela, que havia tido um AVC, não conseguiu assinar um cheque. Mas a Marjorie segurou na mão dela e a fez assinar um cheque de 20 mil dólares pra ajudá-la a pagar uma dívida que ela havia contraído. O problema é que esse dinheiro era só uma gota em seu oceano de dívidas. E sem que seu marido soubesse, os advogados de sua mãe finalmente resolveram pôr um basta em seus gastos. Elizabeth, como está? Acho que ela me fez assinar algo, porque eu não consigo mais escrever direito. Ela te pediu pra assinar um cheque? Ah, isso. Mas eu não consigo mais. Ela teve que me ajudar. Como a Marjorie ia lá e pedia dinheiro o tempo todo e assinava cheques pra ela mesma, os advogados da mãe deram um basta e assumiram as finanças e simplesmente excluíram a Marjorie. Mas quando Marjorie decidia que desejava algo, nada poderia detê-la. Ela queria um sofá novo e o marido dela disse, ah não, está ótimo. E aí um dia eles estavam saindo de casa, ela voltou pra dentro e disse, ah, pegou fogo. Ela havia incendiado o sofá que queria trocar. Eles conseguiram apagar rapidamente o fogo e aí ela falou, tá vendo? Agora precisamos de um sofá novo. Marjorie, este é o último aviso. Ah, tá bom. Finalmente, os problemas financeiros levaram o marido de Marjorie, Richard, ao ponto de ruptura. A Marjorie gastava tanto que chegou ao ponto da família dela ter um milhão de dólares em dívidas. Não, não. Eu não vou me acalmar, Marjorie. Acabou, Marjorie. Acabou. Escuta, eu vou falar com a minha mãe. O marido dela perdeu a paciência, mas a Marjorie continuou tranquila com a situação toda. Ela dizia, não se preocupe, a minha mãe é milionária. A minha mãe vai pagar. Nós não temos dinheiro. E eu vou... Eu falei com a sua mãe e eu sei que você foi deserdada meses atrás. Eu falo com ela, vai ficar tudo bem. Sem a ajuda providencial da sogra, Richard Leroy só via uma saída. O Richard disse, chega, eu não aguento mais. Os problemas com dinheiro só cresciam e ele pediu o divórcio. A Marjorie não gostou muito, mas aceitou e eles se separaram. Acabou, Marjorie. Pra mim, chega. Após o divórcio, Marjorie parou de levar os filhos à patinação e perdeu contato com Helen e a família Hagen. Mas, anos depois, uma tragédia os uniria novamente. Tentando recomeçar a vida, Marjorie se mudou para o Colorado, deixando os filhos em Minnesota com o ex-marido. Mas, falida e com 45 anos, ela não queria viver sozinha. Ela se juntou a um grupo chamado Pais Sem Parceiros, porque ela queria conhecer alguém de novo. Ela queria conhecer um homem. Por favor, sente-se. Nesse grupo de apoio, ela conheceu Roger Caldwell, de 44 anos. Meu nome é Marjorie. Marjorie, muito prazer, eu sou Roger. Assim como Marjorie, ele também andava sem sorte. Roger era um alcoólatra, confesso. Ele vendia óculos, mas não estava trabalhando na época. E ele era um desses caras que querem se unir a uma mulher forte. O casal começou a namorar. E depois de um ano, Marjorie se sentiu pronta para casar novamente. E Marjorie acreditava que havia encontrado seu homem dos sonhos. Mas a vida dos recém-casados não foi bem uma lua de mel. Marjorie, tem mais cerveja? Mais cerveja? Não, Roger, não tem mais cerveja e também não tem mais comida, porque não tem mais dinheiro. Embora a Marjorie tivesse crescido numa família rica, quando ela se casou com Roger, nenhum dos dois trabalhava e eles passavam necessidade. Será que você não pode pedir um dinheiro pra sua mãe? Não, eu não posso falar com a minha mãe. Ela me deserdou. Marjorie continuava sem poder pedir ajuda à mãe. E a gente não vai receber nada até ela morrer. Então é bom você pensar em alguma coisa. Alô? Sim, sou eu. No verão de 1977, Marjorie foi informada que a polícia havia sido chamada à mansão de sua mãe de 83 anos para investigar um homicídio. Eles acham que ela foi assassinada? Eles sabem quem foi? A mãe da Marjorie foi sufocada com um travesseiro de cetim e ela lutou pela vida e lutou tanto que a pele da ponta do seu nariz tinha sido arrancada. Elizabeth Congdon não era a única vítima. A enfermeira dela, Velma Pietila, também estava morta. Eles encontraram a enfermeira e ela havia sido golpeada no rosto com um candelabro. Os assassinatos brutais deixaram os detetives perplexos. Quem desejaria ver a milionária morta? Os investigadores procuraram provas, mas eles encontraram mais perguntas do que respostas. Os agressores haviam levado algumas joias e uma moeda de ouro, mas tinham deixado vários outros objetos valiosos. Os investigadores também estranharam o fato de que alguém que havia entrado para furtar tivesse acabado matando duas mulheres de forma brutal. Os senhores haviam levado duas mulheres Smallances também marcam e de origina às conjuntina das verdades. Os formais desapareceram asента. A CIDADE NO BRASIL